A Polícia Civil, na cidade de Fagundes, prendeu um homem por porta ilegal de arma. Em outra ação, uma mulher com uma vasta ficha criminal, incluindo assaltos a correspondentes bancários, foi presa em Campina Grande. Quem traz as informações pra gente dessas prisões é a delegada Elisabeth Beckmann. Vamos ver. Na manhã de ontem, uma moça de 32 anos foi presa pela equipe de investigadores da Delegacia de Roubos e Furtos por força de um mandato de prisão de sentença condenatória expedido pela Vale de Execução Penal. Ela já responde, já tem três sentenças condenatórias por três roubos, sendo duas delas em instituições bancárias, prestadores de serviços de instituições bancárias, que foi no ano de 2011 e 2012, no bairro de Bodocongó e no bairro do Alto Branco. Essa segunda ação aconteceu na tarde de ontem. A equipe fazia diligências pela localidade, ali na zona rural de Fagundes, quando recebeu a denúncia de um disparo de arma de fogo em uma das propriedades. Chegando ao local, foram atendidos pelo morador que franqueou a entrada da equipe na sua residência e disse que realmente tinha guardado em sua casa uma pistola 9mm, que é de uso restrito, e que seria de um familiar que é porteiro no estado do Rio de Janeiro e que teria deixado só para guardar com ele. Ele disse que não tinha ciência de que isso seria crime, nunca, não tem antecedentes criminais, mas nas duas ações, nas duas prisões, ambos seguem aqui na carceragem da cidade da polícia.